Inde a teus cabelos Seus lábios de rosas Para mim sorrindo E a doce meiguice Desce seu olhar Inde a pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Inde a sangue tubi Tens o cheiro da flor Em que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora De dizer adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unir ao céu A aninte com o erro Kasi que o enero Ni a ni a gente vê Oh, oh, oh Inde a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração L'or do meu coração L'or do meu coração Fica a vida Mãe 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 Tchau, tchau.